E a música é fácil de aprender, galera, viu? Essa vai pra tu, manda a bregadela lá e dá uma aventura, hein? Vai! E a muri soca, 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 soca E a muri soca, pica, 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 pica E a muri soca, pica, 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 pica Tô querendo dormir, mas eu não consigo A muri soca vem, vem se unir no meu ouvido Tô querendo dormir, mas eu não consigo A muri soca vem, vem se unir no meu ouvido E a muri soca, 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 soca E a muri soca, pica, 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 pica E a muri soca, 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 soca E a muri soca, pica, 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 pica Tô querendo dormir, mas eu tô na merda A muriçoca vem, vem picar a minha perna Tô querendo dormir, mas eu não consigo A muriçoca vem, vem zonir no meu vivo A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca, pica, 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 pica A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca, pica, 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 pica Tô querendo dormir, mas eu não consigo A muriçoca vem, vem zunir o meu ouvido Tô querendo dormir, mas eu não consigo A muriçoca vem, vem zunir o meu ouvido A muriçoca, soca, 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 soca E a muriçoca pica, 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 pica A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca pica, 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 pica Música